Fala galerinha do Play, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Bora Pro Play Store Lembrando, a única loja onde você escolhe a sua raquete Já sabendo o balance e o peso é aqui Surpresa nenhuma quando a sua raquete chega na sua casa Além de contar com todo o suporte para auxiliar você a escolher a raquete ideal para o seu Play E vamos trazer um review de mais um dos lançamentos da Heroes 2024 Que foi muito comentada, alguns com críticas até pela expectativa que foi criada E outros com ansiedade de conhecer, de pegar ela e de adquirir essa raquete E estamos falando sim da raquete show, da Sofia show A raquete que a Heroes colocou há muito pouco tempo à disposição no mercado Dessa atleta maravilhosa E como vocês já podem ver, ela vem aí no box Como vem também a Rebel 2024 Com a raquete linda, muito surpreendente aqui nesse berço da Sofia show Claro, vamos falar, ela não vem aí como a própria Rebel 2024 Ela não vem com a capa A caixa, infelizmente, substituiu essa parte Mas vamos falar um pouquinho aí sobre esta raquete Confesso a vocês que ao ver as fotos, as publicações na internet Até não tinha gostado tanto das cores Achei que não tinha ficado tão bonita Eu fui um dos críticos em relação ao modelo tão esperado Porém, quando chegou ela Realmente, não sei se vocês conseguem perceber pelo vídeo Esse rosa mais para o gold Um detalhezinho super bacana Ficou realmente uma raquete muito bonita E que me surpreendeu positivamente As imagens, às vezes, levam a gente a ter alguma percepção equivocada E digo com muita tranquilidade Que é uma raquete que eu achei realmente muito bonita Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho das características Do que você pode esperar Dessa raquete show Da Sofia show Da Heroes aí 2024 Primeiramente, vamos trazer aí Que é uma raquete que vem no padrão da Heroes Padrão aí praticamente de todas as raquetes Que é um padrão de 20 milímetros de espessura Ela tem aí Seus 50 centímetros Tradicionais de comprimento O coração dela é um coração bem aberto Bem diferente De grande parte também Dos modelos da Heroes E claro, vamos começar a falar aí De características importantes Dos materiais da raquete show A face dela Vem aí em carbono 3K E extremamente lisa Vocês podem ver Para quem aí está colocando spin nos seus golpes Vai precisar colocar tratamento Caso contrário Está iniciando no esporte E ainda não está aplicando golpes Com spin Não é necessário fazer o tratamento Mas reforço que você Que já está aí aplicando Esses golpes Realmente vai precisar fazer Esse tratamento na face da raquete Entre as faces aí De carbono 3K Está o EVA Black É um EVA que traz Uma média densidade Não chega a ser um EVA Hard E nem um EVA Soft Mas é um EVA que vem muito aí Na característica De manter uma boa expulsividade Para uma raquete 3K Com um controle um pouco melhor Quando você compara aí Com um EVA Soft Ou um EVA Extra Soft O setup de furação da Show Como vocês podem ver Está aí com 7 furos em cada lateral Então no total aí você tem 14 furos na face E claro que vai depender muito do estilo de cada jogador Da onde você joga Se você vai querer mexer nesse setup Lembrando que mais furos Você tem mais agilidade Mas ao mesmo tempo Você tem muito mais elasticidade Então se você joga muito em quadras abertas Com muito vento Aí pode até ser recomendado Você aumentar um pouco a quantidade de furos Caso contrário Não é necessário O que você pode esperar Nesse perfil E se você já não assistiu outros vídeos Falando dessas características O quanto são importantes para definir E para você já imaginar O que a raquete pode proporcionar Mas uma raquete 3K Com um EVA No caso aqui o EVA Black Que é um EVA médio De média densidade Você com certeza já pode esperar Que é uma raquete que vai favorecer muito a potência Sem a necessidade do uso da força do braço Mas ao mesmo tempo com um pouco mais de controle Quando a gente compara aí Com raquetes do mesmo material 3K Porém com um EVA mais soft Ou extra soft Que expulsa muito mais a bola E exige ainda mais controle Por parte do teu movimento É uma raquete que claro Você já deve estar se perguntando Em relação ao peso e balance O peso dessa unidade em específico Está com 324 gramas E um balance aí de 26.1 É um balance médio ainda Ainda pode ser até considerado um balance médio Médio ou alto a gente fala aí Acima de 26.5 até 27.5 Para depois a gente começar a falar Aí de um balance alto Então é um balance médio Óbvio um pouquinho mais voltado para a cabeça A gente está falando aí 26.1 Mas que ainda te traz um excelente conforto Uma excelente agilidade E com essa sensação realmente De uma raquete com um peso super agradável Para o seu play Fiz alguns testes com ela E realmente é uma raquete bem equilibrada Bem estável Expulsa super bem a bola E te dá bom controle Por causa do EVA Black Uma raquete muito gostosa Mesmo Me surpreendeu Essa raquete show 2024 Ela é recomendada Tanto para um jogador De nível avançado Que aí busca E tem um jogo Muito mais agressivo Como também Para pessoas que estão Iniciando aí no beat tênis E querem já começar Com o alto estilo Está aqui A show se encaixa perfeitamente Porque ela solta bem a bola Não exige tanto do braço Tem um bom balance E um excelente peso A raquete da show Está disponível aqui na nossa loja Bora para o playstore.com.br É só entrar lá Escolher o peso E o balance da raquete Que está disponível Que você vai receber na sua casa Sem surpresa nenhuma Qualquer dúvida Qualquer necessidade Basta nos acionar Só chamar a gente Tanto no Instagram Por e-mail Ou por WhatsApp Que estamos aqui Para atender você Da melhor maneira possível Espero que vocês tenham gostado Em breve Novos reviews Novas raquetes Vamos sempre estar trazendo aqui O melhor do beat tênis Para você Um abraço E até o próximo vídeo